As equipes e atletas que vão disputar os Jogos Abertos em Blumenau já conhecem seus destinos. Semana passada, com a presença de representantes dos 81 municípios, a FESPORTE e a Comissão Central Organizadora do JASC realizaram no Clube de Caça e Tiro Blumenauense o Congresso Técnico. Sabemos inclusive da importância do Congresso Técnico. É num momento em que todas as delegações, todos os municípios onde têm as suas dificuldades, eles trazem para serem resolvidos. Passando esse momento, nós já começamos a contagem regressiva para que nós tenhamos um excelente Jogos Abertos. O chaveamento das modalidades para os Jogos Abertos de Santa Catarina pode ser conferido no site www.feesporte.sc.gov.br. Apesar do equilíbrio esperado nos Jogos Abertos, o presidente da Fundação Municipal de Desportos, Sérgio Galdino, acredita no bom desempenho das equipes de Blumenau e aposta na valorização do evento. Agora cada modalidade sabe do seu adversário inicial, os três primeiros dias, e é partir para uma grande disputa. Esperamos que tenhamos um Jogos Abertos de alto nível, principalmente que o grande vencedor seja os Jogos Abertos, que ele prospere por muitos e muitos anos. Ao representar a Câmara no Congresso Técnico do JASC, o vereador Iens Mantal destacou a importância de Blumenau em sediar a competição, considerada o maior evento poliesportivo do sul do país. Esse Congresso Técnico já esquenta para que Blumenau possa se preparar. Quando nós sabemos que vamos ter aí 5 mil atletas praticamente envolvidos para com as disputas, são 81 municípios que vão estar disputando cada modalidade, e com certeza que Blumenau é a grande, a partir de agora, a grande vitrine do esporte de Santa Catarina. A imprensa é parte integrante da história dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Este ano, em Blumenau, os profissionais estão preparando uma grande cobertura. Vamos transmitir desde corridas de ciclismo até jogos de futebol, basquete, vôlei, para voltar realmente a fazer Jogos Abertos do jeito que o povo gosta e do melhor jeito que só o rádio pode fazer. Que seja realmente o resgate do JASC nas modalidades e também no rádio de Santa Catarina.